Próximos sorteios. Ministros da Justiça, da Defesa e da Advocacia-Geral da União, vamos ao Ceará. O Estado já tem 147 assassinatos durante a greve dos policiais. Não há uma situação de absoluta desordem nas ruas, as pessoas estão nas ruas, não circulam nas ruas. Na grande São Paulo, quatro pessoas são presas e suspeitas de matar a idosa, entre elas a filha e as duas netas. Na capital, o homem tem dia de fúria e sequestra ônibus com passageiros. Do nada ele discutindo com a mulher dele, pegou e falou, quer ver o negócio pegar fogo. Na Espanha, militar brasileiro preso com cocaína em avião da FAB confessa o crime e tem a pena reduzida. O número de mortos pelo novo coronavírus na Itália sobe para sete e cidades são isoladas. O consulado do Brasil, aqui em Roma, pediu aos brasileiros que evitem viajar para o norte da Itália. Nos Estados Unidos, Bernie Sanders vence as primárias em Nevada e confirma o favoritismo entre os democratas. Motorista atropela 30 no Carnaval da Alemanha. Mais de 40 pessoas relatam picadas por agulha durante a folia na região metropolitana do Recife. E o primeiro dia do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um homem foi baleado e preso pela polícia depois de sequestrar um ônibus com cinco passageiros em São Paulo. Houve perseguição. O motorista tentou escapar dirigindo em alta velocidade e atingiu outros três veículos. Imagens de câmeras de segurança mostram o ônibus. A polícia suspeita que um carro de família que foi atingido por tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi confundido com o veículo de traficantes. O pai e dois filhos adolescentes iriam passar o carnaval na praia e o menor, de 15 anos, levou um tiro no pescoço e morreu. Os ministros da Justiça, da Defesa e também da Advocacia Geral da União chegaram ao Ceará para acompanhar a operação de garantia da lei e da ordem autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro. O Sérgio Moro disse que não há desordem nas ruas de Fortaleza e disse que a presença das tropas federais é para proteger o cidadão enquanto os policiais militares não voltam ao trabalho. No sexto dia, sem a polícia militar... Não há possibilidade de anistia. Subiu para sete o número de mortos pelo novo coronavírus na Itália. Já são mais de 200 casos. Foi decretada a quarentena em 11 cidades e as aulas estão suspensas e eventos foram cancelados no norte do país. Esperar e não acontecer nada com a gente e seguir a vida. A Organização Mundial da Saúde disse que a Covid-19 pode se transformar em uma pandemia. 30 países já registraram casos da doença. Além da China e da Itália, a Coreia do Sul e o Irã estão em alerta. O pessimismo contaminou as bolsas. Ou não, uma análise em escala global. Aqui no Brasil há quatro casos suspeitos do novo coronavírus e nenhum foi confirmado, pelo menos até este momento. Os repatriados que deixaram a quarentena no final de semana dizem que querem retornar à China. Para estes brasileiros, há volta três em São Paulo e um no Rio de Janeiro. O militar Manoel Silva Rodrigues, preso na Espanha com quase 40 quilos de cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira, confessou o crime e teve a pena reduzida para seis anos de prisão. O sargento da aeronáutica, Manoel Silva Rodrigues... Daqui a pouco, às nove e meia, começa a segunda noite do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Serão mais seis escolas fechando o Carnaval 2020 do Grupo Especial. Após quatro anos longe do Grupo Especial... Quando a beija flor de Milópolis cruzar os portões da apoteose, a despedida do Carnaval Carioca promete muita emoção. E vamos a outras notícias do Carnaval pelo Brasil. O desfile do bloco Good Crazy acabou mais cedo na capital paulista, depois de diversas brigas da multidão. Foram conduzidas a delegacia por desacato. A passagem dos blocos de rua causa prejuízo aos restaurantes de São Paulo. Alguns nem abrem, outros cobram dos foliões pelo uso do banheiro. E aí, pode sair confusão. É difícil resistir. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Três pessoas foram presas e uma adolescente apreendida na grande... ...clandestina. Veja a seguir. Chuva forte, alaga ruas de São Paulo. Motorista atropela foliões em desfile na Alemanha. Você vai ver já, já. As cofres do Fundo de 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 Fundo. Choveu forte no final da tarde em São Paulo. Dezoito pontos de alagamento foram registrados. Sol entre nuvens e temperaturas em elevação na capital paulista. O ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, que já foi um dos homens mais poderosos de Hollywood, foi condenado hoje nos Estados Unidos por estupro e agressão sexual. Do casal e outras sete pessoas há um mês. Vanessa Bryant alega negligência do piloto. E veja a seguir. Bernie Sanders lidera a disputa entre os democratas nas eleições americanas. E os setenta anos dos trios elétricos no Carnaval de Salvador. Você vai ver já, já. As pesquisas apontam a vitória de Bernie Sanders como candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos. Ele teve duas vitórias expressivas em primárias com a promessa de universidades e acesso à saúde gratuitos à população. Setenta e oito anos e senador pelo estado de Vermont. Ele é apontado hoje como provável adversário de Donald Trump. Mais de quarenta pessoas relatam ter sido vítimas de ataques com agulhas durante o Carnaval na região metropolitana do Recife. Na maioria dos casos, os alvos são mulheres. Nas ladeiras de Olinda, a diversão deu. E o Carnaval de Salvador chegou ao quinto dia de festa. Quem acompanha tudo diretamente do Circuito Barra Undina é o repórter Felipe Malta. Boa noite, Felipe. Tem alguém já cansado por aí? Nascimento, eu acho que cansado tem que estar pelo menos um pouquinho, né? Já são cinco dias de festa, mas a ordem. Boa noite pra você e a todos em casa. É vir pra rua mesmo se estiver cansado. A impressão que a gente tem é que é o dia mais lotado aqui em Salvador. E veja você, não poderia ser diferente. A estrela Ivete Sangamo está do lado do camarote do SVP Polia. Esse é o terceiro dia de Circuito Barra Undina da cantora aqui em Salvador. Ela conversou com a gente e vamos ver já já na reportagem sobre o aniversário de uma engenhoca, uma invenção tipicamente baiana que está fazendo aniversário. Vamos ver. É uma festa pra todo mundo, isso é muito bom. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. Ter uma renda extra e administrar o seu próprio...